25 de julho, dia do motorista. Vamos conhecer a rotina desse profissional que tem a missão de transportar pessoas e cargas com responsabilidade zelo. Um profissional que, de alguma forma, está presente no dia a dia de todos nós. Diariamente, eles assumem o volante e a responsabilidade de conduzir de forma exemplar no trânsito. Papel que o Hildo exerce há quase 10 anos na Assembleia Legislativa. Na verdade, já vim do Exército durante 7 anos como motorista e aí fui aprovado no curso da Assembleia para motorista. Então, só de Assembleia agora eu faço 10 anos. Então, assim, é uma experiência muito boa na direção. Aqui, além de dirigir com cautela para garantir a segurança dos passageiros, eles são parceiros das equipes. Transportar com excelência a equipe, que é tão importante, tanto para a equipe como eu, como sou motorista, levar o pessoal no seu destino, levar e trazer com segurança. Ajudo na matéria e tal, tudinho, fica de boa. Ajudo o repórter, o cinegrafista, levo o tripé e tal, tudinho. É bom demais, eu gosto. Em todo o país, 25 de julho é comemorado o Dia do Motorista. A data vem em homenagem ao santo que é padroeiro desses profissionais, São Cristóvão. O bom motorista, preza pelo cumprimento da legislação no trânsito, se preocupa com a manutenção do veículo e com os demais condutores. Na cidade ou nas viagens para o interior, o compromisso com a função que exercem é o mesmo. O desafio de quem está no volante é dirigir com cuidado, paciência e responsabilidade. O que é o momento que o senhor está no volante é dirigir com cuidado,